Ok, na aula anterior a gente viu as redes LSTM e agora nós vamos ver as redes GRU, tá? Basicamente as redes GRU são redes também recorrentes que fazem as mesmas coisas que a LSTM, tá? Recebe esse nome por serem chamadas de Gated Recurrent Unit, ou seja, são redes recorrentes e simplificam, na verdade, as LSTMs. Então simplificam de que maneira? Nós só temos um canal agora que também vai ser a saída daquela célula recorrente. Então o hidden layer, a saída e o canal são todos a mesma coisa aqui. Mas como antes é um canal que vai ter, sofreu uma atenuação, vai somar com a entrada e vai nos dar a saída. Tá? Muito bem. Então o que acontece? O que tem de diferente, tá? Nós basicamente temos uma circuitaria que é mais simples. Por exemplo, antes a LSTM tinha um FORGET e um INPUTGATE. Então algo para ver se ia esquecer o canal e o que ia lembrar da entrada. Esses dois estão fundidos aqui nesse Z, nesse canal, desculpa, esse sinal Z de T. Agora ele vai modular o que é que eu vou me lembrar do canal anterior, da saída anterior e da entrada atual. Vou multiplicar por uma matriz WZ e vou modular isso aqui com a função SIGMOD para ver zero para atenuar totalmente. Um para me lembrar totalmente. E isso aqui, na verdade, esse aqui é o que eu vou me lembrar da entrada, ou da entrada processada, na verdade. E essas redes GRU são o seguinte, o que eu me lembrar da entrada, o que eu atenuar da entrada é o que eu vou me lembrar do canal do estado anterior. Então se eu me lembrar 40% só da entrada, eu vou me lembrar 60% do canal anterior. É assim que funciona, tá? Como é que a gente processa a entrada? Primeiramente, nós temos esse R aqui que é uma circuitaria de reset, tá? Então reset é o que eu vou esquecer ou me lembrar do canal anterior, tá? E para isso eu tenho uma matriz WR que eu vou multiplicar pela concatenação do canal anterior com a entrada. Só que essa saída aqui, esse WR, tem que ser de tal dimensão porque ela vai ter o tamanho só do H, não de tudo. Então aqui o Z tem o tamanho de tudo, tá? Na verdade não, o Z tem o tamanho do H também, tá? Então essas duas matrizes são do mesmo tamanho na realidade, tá? Então WZ e WR vão dar uma saída do tamanho do H, tá? E esse reset vai ser multiplicado, uma multiplicação de Radamar, pelo canal do tamanho anterior, tá? Então aqui ele vai decidir o que eu vou resetar, o que eu vou manter do canal anterior, da memória do estado anterior. Vou concatenar com o XT e multiplicar com o W, tá? Esse W também tem a mesma dimensão que os outros três e a saída vai ter o tamanho do H, tá? E isso vai me dar uma tangente hiperbólica, ou seja, eu posso ter um sinal excitatório que ele é mais 1, um sinal inibidor que é menos 1, ou um sinal atenuador que é 0, qualquer valor entre esses dois aqui vai me dar, que é o resultado do que eu estou chamando da entrada processada. Então Htl é a entrada processada. E aí como é que a gente vai fazer? O que eu for dar um update, o que o update for próximo de 1 vai ser mantido da entrada processada Htl de T. O que ele for próximo de 0 vai ser mantido do canal anterior Ht de menos 1. E essas duas coisas são somadas, ou seja, uma mesma proporção, uma proporção complementar. Eu vou me lembrar da entrada e uma proporção complementar. Eu vou me lembrar do estado anterior. E essas Ht é a soma dos dois, é tanto a saída quanto a memória para o estado seguinte. Como nós vemos aqui, nós temos menos parâmetros para serem aprendidos. Então o Cell e o Hidden State, importante, passam a ser compactados nesse update aqui. O Reset é o Reset do que eu vou me lembrar. Isso tudo passa por um canal que também é a saída. Tem um esquema mais simples aqui, que é o que é que faz uma GRU. Simplifica uma LSTM, onde aqui eu tenho o Reset, que vai ver, vai mostrar para mim. Na entrada processada, então percebe o X. Na entrada processada vai ser adicionada uma parte que eu vou decidir se eu vou resetar ou me lembrar da memória anterior. E aqui eu tenho um Z, que é uma chave, mas na verdade é uma chave proporcional. Uma parte eu vou aceitar da entrada processada e outra parte complementar, um menos. Esse é o valor entre zero e um. Um menos eu vou me lembrar da memória da saída da etapa anterior. Isso tudo me dá a saída do sistema. Então, basicamente, esse aqui é um circuito, onde essas chaves aqui, na verdade, elas são zero e um. Tanto aqui, são entre zero e um, não são binárias. São entre zero e um. Tanto para me lembrar, quanto para eu decidir uma parte. Eu dou, sei lá, 60% para cá, 40% para lá, entre a entrada processada e o estado anterior. Então, esse reset gate aqui controla o que eu vou me lembrar do estado anterior. Aqui está também a forma de fazer isso no TensorFlow. Mais ou menos o mesmo número de parâmetros que a gente tinha anterior. Vocês vão fazer isso na parte prática do curso. E, mais importante, quais são os usos de LSTMs e GRUs? Tipicamente, são usadas em modelos sequência para sequência, secto-secta. Ou a gente tem duas LSTMs ou a gente tem duas GRUs. Pode combinar uma com a outra? Pode, mas é raro. Quando é que a gente vai usar uma para a outra? Vou discutir já já. Então, tanto as redes LSTMs quanto GRUs, quando treinado com uma grande quantidade de dados, a gente disse que elas geram um modelo neural recorrente de linguagem. Ou seja, algo que é capaz de prever as probabilidades de ocorrência dos termos de uma sentença. O código gerado pode ser ligado a outras redes. Então, eu posso pegar um secto-sect ou uma LSTM e ligar um classificador, ou fazer uma regressão, ou fazer uma tradução, que é o secto-sect mesmo. Eu posso traduzir do português para o inglês, ou posso ter uma pergunta e traduzir para a resposta que vai ser gerada como texto. Muito bem. Quando é que eu uso o GRU? Quando é que eu uso a LSTM? Bom, na verdade é o seguinte. Ficou claro que a LSTM tem mais parâmetros. Então, quando é que eu uso cada uma? A LSTM é mais poderosa, captura mais padrões do contexto. Por outro lado, a GRU é mais rápida de ser treinada. Então, se eu tenho tempo e tenho máquina suficiente, e tenho interesse de capturar mais nuances do contexto, talvez eu uso uma LSTM. Se eu, sei lá, eu tenho um pouco menos de recursos, mas já está bom, a GRU são bastante boas. Então, eu quero ser mais rápido na hora de treinar, ter um sistema mais leve, sei lá, para portar para um celular. Desculpa. Talvez aí a GRU é mais indicada para ser usada. Então, uma coisa importante deixar bem claro que dificilmente a gente vai encontrar uma rede neural recorrente pura, daquele tipo que a gente viu no módulo anterior, para ser usada. 100% das vezes, as redes recorrentes a serem usadas vão ser ou LSTMs ou GRUs. Ou outras redes derivadas, nós vamos ver agora na próxima parte, um outro tipo bastante utilizado de como ampliar a expressão, a capacidade de detecção de contextos das LSTMs e das GRUs, que são as redes bidirecionais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.